Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Várias pessoas estavam pedindo e hoje chegou o grande dia Neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de Ruivinha de Marte Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal Ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos que recentemente eu trouxe a história de Cremozinho Caso você não assistiu esse vídeo eu vou deixar no final deste para você ir lá e dar aquela velha conferida Enfim, vamos ver um pouco dessa história Andi Bergatin, ou melhor Ruivinha de Marte, nasceu no ano de 1997 na cidade de Urucará No interior do Amazonas Hoje ela se tornou uma das maiores influências do país Com milhões de seguidores nas suas redes sociais Nos últimos meses sua carreira como humorista deu um salto gigantesco Mas para você que pensa que ela só é boa no humor, está muito enganado Ruivinha também vem chamando a atenção do público com sua voz Amor, eu sempre tive sozinha Eu nunca me cortei até de qualquer fé E agora você me enganei Como deixando o sossego Como deixando o sossego Embora nascer no interior com seus 6 anos de idade Mudou-se para a capital onde reside até os dias atuais Essa mudança foi um grande desafio em sua vida e na vida de sua família Pois passava por algumas dificuldades e ainda tinha o drama de se acostumar em cidade grande Ela que divide um apartamento de dois quartos com seus pais, sua irmã e seu primo Que sofre de oligofrenia, deficiência do desenvolvimento mental Anny vem de uma família simples, seu pai que é pedreiro Ela teve uma longa trajetória até ter esse reconhecimento que tem hoje Desde criança ela sonhava em ser um artista E tinha a Joelma Escalipso como grande inspiração Ao ver a cantora se apresentando em grandes programas de televisão Ela ficava imaginando um dia chegar lá também E viu a internet como um grande meio para conseguir aquilo que ela tanto sonhava O reconhecimento Seus primeiros passos nas redes sociais começou entre os anos de 2012 para 2013 Já no ano de 2014 ela passou por um momento difícil no seu início de carreira Quando as coisas começaram a dar certo, sua conta com 6 mil seguidores no Instagram foi hackeada Na época a tristeza foi grande e ela praticamente desistiu do humor Vale a pena ressaltar que desde quando ela começou não se assumia como humorista Pois tinha medo do que as pessoas iriam falar Só agora depois do sucesso que Ruivinha se assumiu Em uma fase de sua vida ela trabalhou com pinturas Onde pintava quadros e ela mesmo vendia e entregava Momentos esses de muitos esforços mas também de muito aprendizado Essa foi uma renda financeira durante um bom tempo E com a pandemia em 2019 ela voltou a fazer conteúdos para a internet Dessa vez para o Tik Tok Onde teve a ideia de fazer um vídeo com Mário e postou tanto lá como no Facebook Porém, o vídeo não viralizou Foi então que um fã dela postou o vídeo em uma página E o vídeo tomou uma proporção gigantesca Então, Letícia, é sério, eles tem o melhor meu shake da cidade Letícia, olha já, mana Meu nome é Anny, doido Eu vou querer um meu shake de um enxugado, de favor E pra essa linda moça Um açaí com bastante farinha, um marini, claro Tem morango dessas porras todas de granola Dá até um arrupio Se a gente namora? Não Não, ainda não, falta eu terminar com o melhor amigo dele Ele vai descobrir que você tá larico O que? Eu só falei a verdade É muito bofundo, cagueta, né? Mas então, me conta mais sobre você Quem é você? Ah, meu nome é Anny, vem do Rinodê Tu quer vender também, mano? Legal, né? Tem uma reunião amanhã, e tu? Eu sou só um garoto da cidade grande aqui Ah, tá Eu acho que eu acabei de me apaixonar E se apaixonou pela minha risada E em poucas horas já estava com mais de 150 mil visualizações E Anny viu seus seguidores subir nas plataformas digitais Nessa época, ela já se chamava Ruivinha de Marte Daí, você deve estar se perguntando Por que esse nome? Ruivinha porque ela pintou o cabelo Depois de uma desilusão amorosa E Marte devido que ela fazia várias coisas E com o personagem criado Ela resolveu, durante a quarentena Produzir alguns vídeos na entrada do prédio onde mora E um de seus vídeos que também viralizou no TikTok E deixou ela bastante conhecida Foi dançando a música na ponta do pé de Nadi Su, o ferinha O sucesso foi tão grande Que ela foi convidada para participar do clipe oficial do artista E com pouco mais de dois meses de lançamento Já bateu a marca de mais de 40 milhões de visualizações no YouTube No vídeo, ela aparece dançando Mas bem que poderia ser cantando Pois ela participou do programa da Eliana no SBT E encantou o público fazendo um cover da música Gira Sol E depois de seus vídeos terem viralizado com humor Ela agora está invertindo na carreira de cantora Já que era seu grande sonho desde criança E seu primeiro trabalho profissionalmente como cantora Foi a música Parará Papá Uma música de brega funk E ela divide a música com Gab MC O videoclipe da música já possui mais de 1 milhão de visualizações no YouTube Recentemente, ela participou do programa da Eliana no SBT E do Rodrigo Faro na Record E hoje, depois do sucesso Ela vem ajudando financeiramente seus familiares E servindo de inspiração para outras pessoas Pois é, rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Ruivinha de Marte Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, é só deixar aqui nos comentários E eu vou deixar a história de cremosinho aqui no final para você ir lá e assistir Tamo junto